Boa noite, eu me chamo Caio e sou de Jatai, que fica no Goiás e tenho 37 anos e sou professor do ensino médio e sempre que tenho tempo livre vou para o sítio de meu sogro, que fica perto daqui e lá é bem bonito e tem uma calma que eu não tenho na cidade, lá é bem calmo. Mas há um tempo atrás aquele lugar me deu bastante medo, tudo aconteceu quando eu comecei a namorar a Sofia, que hoje é minha esposa. Nós nos conhecemos na faculdade e namoramos à distância e eu nunca havia conhecido meus sogros, até que resolvi ir à sua casa para conhecer eles e quando cheguei lá, confesso que fiquei com um pouco de medo, pois tinham vários homens armados na sacada da casa, todos tomando café, mas entrei na casa, já que era convidado e conheci primeiro minha sogra, que estava na cozinha, depois minha namorada me levou até meu sogro, que estava em um curral de porco junto de outro homem e foi uma recepção muito boa. Nos abraçamos e nos conhecemos e logo estávamos conversando sobre a vida e eu perguntei o porquê de tanto homem armado ali, já que o lugar era calmo e ele me respondeu faz uma semana que tem um bicho comendo os meus animais, contratei esses homens aí para poder dar um fim naquela coisa. O bicho é ligeiro e sempre que a gente vai atrás ele consegue escapar. Nessa hora já me bateu a curiosidade e novamente perguntei, que bicho? Uma onça? Uma raposa? Ele riu de mim e respondeu, não é um bicho comum, é um bicho bem maior e muito mais feroz, é um lobisomem que está aparecendo por aqui, eu mesmo vi ele comer um dos meus porcos. Confesso não ter acreditado de início naquilo que ele me falou, pois ele poderia estar tirando a brincadeira comigo, por eu estar namorando a sua filha e eu muito entusiasmado perguntei se podia caçar o bicho também. Meu sogro permitiu, mas disse que não ia se responsabilizar se ele me atacasse e estava feito. Aquela noite eu ia pegar o tal do lobisomem e aquele dia passou até rápido e em pouco tempo já havia anoitecido. Os homens ficaram na tocaia, esperando ele aparecer, mas por algum motivo ele não apareceu aquela noite, nem na primeira e nem na segunda, mas na terceira noite ele resolveu dar as caras. Era por volta das 1 da manhã, quando ouvi estampidos de tiro ao longe e alguns homens gritando, lá vai ele, lá vai ele, e eu e meu sogro corremos para ver o que era, só que enquanto íamos na direção dos tiros, via em nossa direção um bicho que não sei nem explicar direito o que era, pois era muito estranho, era grande e coberto de pelos e corria de 4, e quando aquele bicho viu eu e meu sogro indo em sua direção, ele mudou de lado e começou a correr em outra direção, e foi nessa hora que meu sogro sacou seu revólver e atirou no bicho, só que ele parecia não sentir nada e só continuou correndo, e eu mesmo armado não tive coragem de atirar naquela fera, pois só sua respiração já me dava medo. Depois daquilo, o bicho correu e se embriou no mato, os homens ainda foram atrás dele, mas não acharam nenhum rastro, e nós voltamos para onde estávamos, e eu ainda tentava raciocinar que bicho era aquele, e como uma coisa daquelas podia existir. Meu sogro ficava olhando de um lado ao outro, e deu para perceber que ele estava bem apreensível também, e ficamos ali de vigia, mas ele não voltou. Eu ainda fiquei mais uns dias vigiando, mas parecia que ele só ia ver aquela noite, e então fui para minha casa, e só depois de um tempo eu soube pela minha namorada, que tinham matado o bicho, que depois de morto, voltou a ser homem, e ele era o antigo caseiro do sítio do meu sogro, que ficou indignado por ter perdido o emprego, ficou atacando os animais de lá. Depois daquilo tudo, foi tudo se acalmando, até voltar a ser o que era antes, mas ainda dá para ouvir barulhos estranhos por lá, como passos e respirações fortes, e mesmo indo ver, não encontramos nada, e hoje eu sei que lobisomens são reais, e se engana quem acha que eles são iguais aos do cinema.